Olá amigos! No reino animal sabemos que o que manda é a cadeia alimentar nos animais selvagens, e a velha rivalidade entre os animais domésticos disputando a atenção dos humanos. Mas ninguém pode dizer que eles não têm sentimento. Vejam nesse vídeo onde um macaco à beira da morte é salvo por outro que ali estava à beira de uma linha férrea. O macaco que se sentia mal não aguentava parar em pé. Até que o outro macaco o joga dentro d'água e tenta de alguma forma reanimá-lo. Até que graças a sua insistência consegue fazer com que seu amigo se levante para a alegria de todos. Aqui uma leoa ataca um búfalo já ferido que estava nas suas proximidades. Mas ela não contava com a ajuda de um outro animal que só pelo tamanho já impressiona muita gente. O elefante se solidariza à situação do búfalo. Ele trata de afastar a leoa e de forma notória ainda passa os pés no chão jogando terra sobre o búfalo como se estivesse dizendo Vá embora! Você se salvou dessa! Nesse vídeo um cachorro tenta salvar um peixe que já estava morto. Mas mesmo assim o cão não desanima jogando água com o focinho no peixe como se estivesse o colocando novamente no rio. Aqui parece que o dono separou um gato e cachorro por uma grade. Mal sabia ele que o danado do gato ajudaria seu amigo improvável a passar para o outro lado. Com certeza iriam se divertir muito. Nesse vídeo uma cobra ataca sua presa. Mas ele era muito maior que ela imaginava. Um grande sapo. Como não consegue engolí-lo de uma vez se joga na água para facilitar o banquete. Só que um outro sapo mostra seu lado solidário e pula em cima da cobra assim conseguindo libertar seu parente. Um pardal voa tranquilo, mas não vê que a sua frente tem um vidro e bate de frente. Um do outro pardal chega e tenta reanimá-lo remexendo, ou com o bico consegue. Os animais realmente são incríveis. E para falar a verdade não são tão irracionais como a gente pensa. Neste caso um guepardo ataca um cervo solitário que ali estava. Mas não contava com a ajuda de um babuíno. Macaco muito inteligente e agressivo que chega na hora e consegue afastar o guepardo, ajudando assim o pobre animal já ferido. Que ainda consegue levantar. Neste caso uma cobra ataca um pequeno coelho, mas a mãe coelha chega a tempo de poder salvar seu filhote e briga com todas as suas forças com a cobra. Infelizmente luta apenas pela sua honra. Pois o filhote parece já estar morto. Aqui uma cobra captura um rato, mas enquanto estava no meio da refeição o macaco chega e começa a puxá-lo pelo rabo até conseguir libertá-lo. Aqui em sua rotina diária estavam crocodilos, hipopótamos e zebras normalmente dentro de um rio. Quando crocodilos decidem atacar uma zebra que na água com certeza seria presa fácil, até que hipopótamos entram no meio e tratam de ajudar a zebra a sair dali. É incrível como que animais que nem são da mesma espécie e se ajudam na sobrevivência no reino animal. Como uma espécie de escolta eles conseguem ajudar a zebra a sair dali de forma segura e já em terra firme. Os animais realmente são seres espetaculares. E não só sentem compaixão uns pelos outros como também pelos humanos. Só que muitas vezes a lei da sobrevivência fala mais alto e como os animais carnívoros precisam comer carne para sobreviver saem a caça para matar sua fome. O canal Bichos Engraçados agradece por vocês nós acompanhar. E caso tenham gostado do vídeo deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para ser avisado sobre novos vídeos. Um abraço e até a próxima.